E policiais da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, prenderam mais um suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas que agia em Rio Preto. O homem de 34 anos foi localizado ontem no bairro Nova Esperança. Com essa, sobe para seis o número de prisões realizadas essa semana. A ação faz parte de uma operação que começou no ano passado. Desde agosto de 2018, a Polícia Civil apreendeu 300 quilos de maconha, comprimidos de êxtase, armas de fogo e porções de cocaína. Ainda no ano passado, quatro homens foram presos. A organização criminosa agia de forma inteligente e tinha esquema com uma empresa de ônibus que transportava droga de São Paulo a Rio Preto. Os depósitos eram sempre feitos por meio de contas bancárias de terceiros. A operação continua em andamento. Outros suspeitos estão sendo procurados na capital paulista.